Primeiramente, bom dia! Bom dia, gente! Bom dia! Ontem dei uma desaparecida porque foi um dia complicado aqui em casa. Uma das babás dos meninos saíram. Saiu, né? Saíram, saiu. E... foi complicado, né? Sempre é complicado quando alguém sai, né? Enfim. É... mas tá tudo bem. Ontem foi dia de vacina deles, então eles choraram muito de dor. Sabe aquele choro que não passa, não passa? E ele chega, sabe? O Álvaro chegou a vomitar de dor, de... tanto que chorou, enfim. Foi meio caos aqui em casa. E pra quem não sabe, aqui onde a gente mora não pega celular. É... então a gente vive do Wi-Fi. E ontem, umas 6 horas da tarde, 5 e meia, 6 horas, acabou a luz. Acabou a luz. Vamos sair de casa porque o portão é elétrico. Da garagem. É... não tínhamos como ligar pra... lá pro povo da luz, porque não tem como ligar, né? É... a gente precisava dar banho nos meninos, né? Enfim. Enfim. And fun. É... fomos até... o Gustavo conseguiu destravar o portão. Segurar o portão, que é duríssimo, pesadíssimo. Pesadíssimo. É... ele segurou assim pra eu sair com o carro. Mas... e o medo de não... o carro... porque o portão não fica, né? Tem que ficar segurando. E o... Gente... aí a gente foi até a casa da minha sogra. Conseguimos ligar. Pegamos umas velas, né? Pra trazer pra cá. Mas aí, assim que a gente chegou, já tava normalizado. Graças a Deus. Ontem a gente sentiu uma energia bem pesada aqui em casa. Não sei se... Se vocês acreditam nisso ou não. É... de vez em quando acontece isso. E ontem a energia tava bem pesada. Aí eu peguei e rezei muito com os meninos. Muito, muito. Peguei cada um no colo, rezei com eles. E... graças a Deus, a dorzinha deles foi passando. E eles foram acalmando. Então, por isso que eu dei aquele sumiço. E aí, depois a gente foi fazer a nossa quarta na quinta. É... a gente tomou o nosso vinho, conversou. Colocamos a ela pra dormir. Depois fomos nos curtir um pouco. Então, foi tudo bem. Mas foi meio caótico. Mas deu tudo certo. Se estou... Se estou... Eu já tô com roupa de academia. Mas hoje é dia de eu fazer aeróbico. E é abdominal. Mas... Vou mostrar uma coisa pra vocês. Olha isso aqui. Acho que hoje eu vou ter que... Porque eu vou ter que falar com o meu personal o que eu vou fazer. Olha isso. E aí, eu vou ter que falar com o meu personal o que eu vou fazer. E aí, eu vou ter que falar com o meu personal o que eu vou fazer. E aí, eu vou ter que falar com o meu personal o que eu vou fazer. E aí, eu vou ter que falar com o meu personal. Obrigado.